São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então vamos lá. Então sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. E é aqui que nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero a um tributarista de inteligência de negócios valorizado para que você conquiste a sua liberdade financeira e geográfica. E no episódio de hoje vamos falar aí das novidades do SPED Fiscal 2023, especialmente para o pessoal do e-commerce e os infoprodutores. E eu estou aqui, eu, Letícia Amaral, que sou a hostess desse podcast, junto com uma convidada incrível que eu admiro muito. Tive a honra de conhecer também por meio do digital, né, digital conectando profissionais incríveis. A nossa querida Grazela Santos, graças, seja muito bem-vinda. Dá um alô aí para o pessoal, para quem a gente conhece, faça as suas honras da casa aí. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É sempre um honra estar aqui com vocês. E com você também, Letícia Amaral, muito obrigada mesmo. Falar um pouco sobre a área tributária, falar um pouco sobre o aspecto do SPED, né, que é tão importante para o desenvolvimento aí dos nossos contribuintes. Então, eu sou Grazela Santos, sou fundadora aí do Fiscal na Real, onde eu gero conteúdos todos os dias. Temos uma plataforma ensinando os departamentos fiscais aí, os analistas, os assistentes, sobre a rotina da área fiscal. Então, o nosso objetivo é trazer, de fato, o que acontece no nosso dia a dia, né. Então, eu estou aí, caso vocês tenham alguma dúvida também, pode entrar em contato aí comigo, que a gente, o nosso objetivo é trazer mais conteúdo para vocês, para também levar bons resultados para os contribuintes. É isso aí. E eu tive a honra já de dar aula para os alunos da Grazela lá na plataforma do Net Fiscal, um projeto incrível da Grazela do Kleber. E, muito bom, muito obrigada pelo convite. Eu vou retribuir, né, Grazela? Eu quero que você também me entre a aula dos meus alunos, né, para estar mais do que intimada para isso. Vamos combinar, né, que não veio antes, porque você estava em um período importante, né, se preparando para a maternidade, todo o seu processo de gestação que não foi fácil, né, Grazela? Mas eu não saí, linda, maravilhosa. Então, na breve, tenho certeza que você vai poder vir dar uma aula incrível aqui para os nossos alunos também. Mas vamos lá, Grazela, vamos falar de SPED Fiscal. Eu acho que antes da gente entrar nas novidades, né, vamos fazer aquela primeira introdução para deixar todo mundo no mesmo nível, né, porque tem muita gente que chega aqui, Grazela, como a gente ensina do zero, então a gente tem que falar desde o comecinho, pegando aquelas pessoas que, de repente, estão ouvindo falar em SPED Fiscal de uma forma um pouquinho mais aprofundada hoje, não sabem exatamente o que é. Então vamos começar falando o que é exatamente o SPED Fiscal, né? Sim, eu gosto de falar que o SPED Fiscal, assim como todas as obrigações acessórias, eles são um conjunto de informações, né? Então, todas as informações que hoje a gente gera em questão de entrada, saída, notas fiscais de entrada, de aquisição, todas as suas vendas, e a apuração do ICMS, a apuração do IPI, e a gente trata isso dentro do SPED Fiscal. Hoje a gente fala sobre uma constelação do projeto do SPED, né, ela não é mais o SPED Fiscal só, a gente tem contribuições, o ECD, o ECF, a gente tem uma constelação de fato, né, então a gente tem um projeto muito grande, com os documentos fiscais eletrônicos também, então hoje o Fisco, ele trabalha de forma muito mais ágil, porque a gente está falando sobre todas as obrigações acessórias, sendo de forma eletrônica todos os seus envios, né? E o SPED Fiscal, ele é um conjunto de informações de fato, porque são todas as nossas escriturações, né, que a gente realiza dentro dos nossos contribuintes, para a gente apurar a nossa obrigação principal, que é o ato do recolhimento, né, recolher o imposto, recolher os tributos, então essa é a forma que eu acho mais fácil de vocês conseguirem entender o que é o SPED Fiscal. Então, são todas as informações de entrada, saída, para a gente apurar o ICMS, apurar o IPI, para a gente trazer isso para os nossos contribuintes, e trazer essas informações para o Fisco, para ele conseguir validar todas as arrecadações. Isso aí, e só para, pegando um pouquinho da parte da teoria, né, a gente estuda, eu que venho da faculdade de Direito, Grave, eu sei que você vem da administração, e, então lá na faculdade de Direito, a gente aprende sobre obrigação tributária, né, que é a obrigação tributária, ela se divide em duas, a obrigação tributária principal, que é efetivamente o pagamento do tributo, e a obrigação tributária acessória, o dever instrumental, que são todas essas obrigações no sentido de realmente apurar a quantidade de tributos a ser recolhida. E desde 2005, nasceu o projeto SPED, que é realmente lá, em 2005, o embriãozinho, o primeiro grande feito desse projeto SPED, foi a nota fiscal eletrônica, e veio como uma modalidade de levar para o meio digital essa que a gente chama de obrigação tributária acessória ou dever instrumental. Então, como a Grécia falou, que é uma constelação que, de fato, o projeto SPED em si, ele tem diversos blocos, e temos ainda, né, além dos blocos do SPED, temos outras obrigações acessórias, documentos acessórios, como a própria nota fiscal eletrônica, a nota fiscal eletrônica ao consumidor, agora a nota fiscal eletrônica de serviços, né, temos também a CTS, enfim. Mas o objetivo de hoje é que a gente fala um pouquinho do SPED fiscal, que é um bloco dentro do SPED, e tecnicamente chama EFD, ICMS-ITI, né, EFD, Média Estruturação Fiscal Digital, e é nesse bloco, como a Grazi muito bem colocou, que a gente apura, né, coloca todas as informações do contribuinte para fazer o cálculo do quanto de ICMS e de IPI a recolher. E aí a gente entra em 2023, né, Grazi? Então a gente vai falar um pouquinho de novidades, então dá uma contextualizada, o que aconteceu aí, que não foi propriamente em 2023, mas que está repetindo em 2023, e daí a gente vai entrar um pouquinho nessa grande novidade que eu dei, e depois o que isso vai afetar a vida das empresas, e em especial a vida dos e-commerce e dos e-commerce. Então vamos lá, uma das grandes novidades aí acerca do SPED fiscal, como a Letícia mesmo ponderou, né, não foi no guia prático de 2023, a gente já tinha essa questão já trabalhada desde 2020 até, porque a gente já tinha o registro 16-0-0, né, então o registro 16-0-0, ele já trabalhava as questões, as transações eletrônicas. Então o fisco, a partir do ano de 2022, no guia prático, foi o 2.1-0, ele trouxe a questão da obrigatoriedade e um novo registro acerca dos estados se considerarem as obrigatoriedades para os contribuintes enviarem o registro 16-0-1. Então deixou de ser emprego no registro 16-0-0, onde a gente só informava as transações eletrônicas, de fato, que era cartão de débito e cartão de crédito, e passou a ser criado, né, a partir do ano de 2022, com obrigatoriedade, a partir de 1º de janeiro de 2023, o registro 16-0-1. O registro 16-0-1, ele trouxe um pouco mais de informações acerca dos lançamentos, não só trazendo as transações de cartão de crédito e débito, mas todas as transações eletrônicas. Então, PIX, todos os depósitos na conta bancária, então todas as movimentações que vocês pensarem aí, de transações eletrônicas, a gente vai estar registrando dentro do registro 16-0-1. E o que fica, Letícia, é muito interessante, né, que o Guia Prática, ele vai trazer um novo registro, mas como a gente fala que a gestão do ICMS é por Estado, né, cada Estado pode trabalhar com a obrigatoriedade. Existem alguns Estados que já colocaram essas considerações, até mesmo via instruções de consulta, via e-mail, solicitando a obrigatoriedade do registro 16-0-1 para os seus contribuintes. E é interessante até falar isso, né, porque os estalhos, de forma, quando eu falo que eles, eu realmente enviaram por e-mail a obrigatoriedade, é que os contribuintes solicitaram para eles, para o seu FAS, né, se eles eram obrigados, porque eu já estava tendo o Guia Prático, mas o Estado não tinha nenhum posicionamento em seu regulamento. Então, muitos contribuintes solicitaram essa solicitação, essa informação para o Fisco Estadual e muitos responderam por e-mail que sim, está obrigada, a partir de janeiro de 2023, a entrega do registro 16-0-1. Só que o que eu deixo de atenção para vocês é que já existia o registro 16-0-0, tá, e já, o decreto de INPE já existia, né, que são outras obrigações de acessórias que a instituição financeira e bancária entrega. Então, já existia essas obrigações de acessórias. O que o Fisco fez foi criar um novo registro para trazer mais informações acerca das transações eletrônicas. de acessórias. Tá, é bom até a gente trazer a importância do tema, porque olha o que a Grazi está falando. Então, já existia desde 2020 uma obrigatoriedade dentro do SPED, que era um registro 16-0-0, só que nesse registro as empresas obrigadas, daí a gente vai falar todos, alguém perguntou se você se aplica para todos os segmentos, mas vamos lá, as empresas obrigadas a transmitir o SPED fiscal desde 2020, eram obrigadas a preencher o registro 16-0-0 em relação às operações eletrônicas apenas com cartão de crédito, né, realizadas com cartão de crédito ou com cartão de débito. em 2022, com a mudança do manual, né, uma nova versão do manual do SPED fiscal, trazendo um novo registro, então não existe mais, né, o registro 16-0-0 para o registro 16-0-1, trazendo obrigatoriedade não apenas, né, das transações com cartão de crédito e de débito, mas de outras transações eletrônicas, como depósito em conta, Pix, né, todas as transações feitas por intermédio de plataformas, e a gente vai depois explicar um pouquinho mais, né, a questão das plataformas, o que de fato ficou fora foi dinheiro, né, Grazi? Só as operações com dinheiro que o fisco não, né, deixou fora dessa obrigatoriedade aí de declaração de informação do registro 16-0-1. Então, essa foi uma grande mudança e isso vem muito em consonância com o fato de que, realmente, o fisco quer cada vez mais poder fazer cruzamento de dados, né, então quer cruzar dados pra evitar que haja sonegação, né, pra diminuir pelo menos o campo da sonegação. Então, ah, DTC ainda vai, ainda tem sonegação com isso? Como não tem ainda como fiscalizar dinheiro, muito provavelmente sim, ainda vai ter, principalmente comércio varejista, né, quem tá ali transacionando no dia a dia com dinheiro, fica mais fácil desses segmentos continuarem sonegando, né, até um determinado ponto que o fisco vai, de alguma forma, tentar trazer algum outro tipo de obrigação, mas, ou apertar o cerco na fiscalização, mesmo em ló, porque é mais difícil, porque a gente sabe que o fisco não tem tanto efetivo, né, de auditores fiscais pra poder fazer essa fiscalização em ló. mas já trouxe essa grande, vamos pensar, essa grande evolução aí do ponto de vista de fiscalização eletrônica por meio de cruzamento de dados, que é justamente agora, né, PIX, simples trânsito de valores numa conta bancária ou todas as transações feitas por meio de plataformas, né, de plataformas intermediárias, agora precisam ser declaradas, né, precisam ser informadas num registro específico. Graça, o que acontece com as empresas que não estão lá? esse registro é importante até comentar, né, que esse registro, ele é silencioso. Por que que não é um registro silencioso? Ele não vai acusar no nosso programa validador se você ou o contribuinte não informar essa informação. Então, a prática da sonegação está também na omissão das informações. Então, se hoje a gente não declara o registro 1601, o PDA, ele vai te dar o validado com sucesso, você vai conseguir enviar normalmente o seu SPED fiscal, mas você vai estar omitindo uma informação uma vez que o seu contribuinte ele opera contra as ações eletrônicas, tá? Então, sim, existe, conforme a legislação da sonegação fiscal, que não é só o ato de deixar de pagar, mas omitir as informações que hoje o contribuinte, o cliente de vocês opera. Então, é importante dizer que o bloco 1 do SPED fiscal, que é onde está o registro 1601, se hoje o seu sistema não é parametrizado de forma correta, ele vai deixar você enviar tranquilamente todas as informações. E o ponto que eu deixo de atenção para vocês em questão de, até mesmo de cruzamentos, a nota fiscal eletrônica, ela já tem tags específicas para esse tipo de informação. Então, mesmo que você hoje não entregue o registro 1601, o fisco já está ciente que aquela transação aconteceu via PIX, via cartão de crédito ou via cartão de débito. A gente tem uma tag de tipo de pagamento na nota fiscal eletrônica, tá? Então, o fisco já tem essa informação. O que fica é fazer a entrega, né, dentro do registro 1601, dessa consolidação seguindo as instituições de pagamento e as instituições financeiras. Tá. Então, é uma regra de compliance, né, para que a empresa esteja em conformidade. E mesmo que, como você bem colocou, é ingrado, mesmo que a empresa não informe, e transmita o SPED fiscal sem informar corretamente ou sem informar o registro 1601, uma vez que o fisco, de alguma forma, né, descubra que há essa omissão de informação, seja por meio de fiscalização, seja por meio de cruzamento, como você falou, com a nota fiscal eletrônica, aí você tem um risco muito grande para as empresas, né, que é o risco, além das multas que a própria legislação traz, né, pela inconsistência, pela omissão das informações, você pode também, se o fisco entender que aquilo gerou um crime, né, que essa negação é crime, ainda tem toda imputação penal, né, tem toda, então, assim, a gente tem visto, e eu tenho falado bastante aqui para o pessoal que, principalmente, a partir desse ano de 2023, o governo, vou pensar, não vou nem especificar as férias governamentais, mas o governo como um todo, ele precisa fazer caixa, né, precisa fazer caixa, precisa trazer receita, e ele vai, de todas as formas, verificar meios para incremento de receita, né, seja alteração de legislação, apertar a forma de declaração de informações, os meios de fiscalização, seja, né, por aumento de alíquotas de tributos, seja, como eu falei, por deixar os auditores fiscais cada vez mais especializados para poder verificar inconsistências, aí, em loco, né, e aí a gente vai falar de uma seara de contribuintes maiores ou de contribuintes que sejam denunciados para o fisco, mas a gente tem visto esse movimento do fisco de uma forma geral de ver mecanismos de trazer receita. Então, vamos falar aqui, né, vamos trazer um pouquinho mais de clareza em relação a essa grande novidade do registro 1601, pensando quem está obrigado, né, então quais são as modalidades de contribuintes que precisam, de fato, entregar o registro 1601 como saber, né, se o Estado já implementou ou não, se vai ser necessário para 2022 ou se é preciso para 2023 e se para 2023 ainda tem dentro de alguma legislação estadual entrar em vigor, então, vamos dar uma esmiuçada um pouquinho mais nesse ponto para tirar as bobinas do pessoal. A questão dos segmentos, como a Letícia falou lá no início, né, da nossa live, todos os contribuintes que são obrigados a entregar o ESPED fiscal, que é o FD e o CMSPI, precisam declarar o registro 1601, tá, então esse é o ponto chave, porque eu sempre, eu recebo algumas caixinhas de perguntas perguntando assim, ah, mas é só quando é venda para não consumidor? Não, são todas as operações que houverem transações eletrônicas, tanto de, com instituições de pagamento ou instituições financeiras ou intermediadores, devem entregar o registro 1601. A obrigatoriedade no guia prático foi trago, né, a partir de janeiro de 2023, então isso quer dizer que os estados podem trazer os seus regulamentos, as orientações para começar a partir de janeiro de 2023, então a competência de janeiro de 2023 já precisa ser declarado o registro 1601, tá, então a questão dos segmentos, o PICO, ele não trata nenhum tipo de dispensa, o que ele trata é todos os contribuintes que entregam o SPED Fiscal precisam fazer essas informações dentro do registro 1601. O que fica é a gente analisar se o nosso contribuinte ele está obrigado ou não, porque cada estado vai trazer as suas regras quanto à obrigatoriedade do envio. Como eu até comentei com a Letícia antes da gente fazer esse, trazer esse tema, né, alguns estados, por exemplo, estão no estado de São Paulo, o estado de São Paulo ele não obriga as empresas do Simples Nacional a entregar o SPED Fiscal, mas existem muitos estados que sim, né, então o Rio Grande do Sul, por exemplo, precisam entregar o mesmo centro de Simples Nacional as empresas precisam entregar o SPED Fiscal também. Então fica o ponto de atenção nesse sentido. Não é por segmento e muito menos por transações. Então são todas as transações que houverem essa movimentação de uma instituição de pagamento financeira ou um intermediador. Então é isso que vocês precisam também averiguar, né, junto com a operação do seu cliente, se ele opera dessas três formas de práticas de intermediadores, uma instituição de pagamento ou uma instituição financeira. Tá. Graças, olha só, eu tô pensando numa seguinte situação aqui. E aí a gente já pode entrar nos segmentos específicos que a gente quer tratar, que é o e-commerce e o produtor. Vamos pensar, vou pegar primeiro o e-produtor pra gente já trazer um exemplo prático. Deu trabalho a língua aqui agora. Exemplo prático que é o seguinte, tem muito, só pra quem não sabe o que é o infoprodutor, o infoprodutor são aquelas empresas que vendem treinamentos online pela internet. Ou produtos de informação, que eu chamo de infoproduto. Então pode ser um curso online, pode ser um e-book, pode ser uma mentoria. São, vamos pegar as três modalidades principais, uma plataforma, uma plataforma de treinamentos como a própria net fiscal, o curso como o meu formação tributarista futura e são o infoproduto. Aí normalmente as empresas, as empresas que vendem infoprodutos, elas são constituídas com o KINAI, que é aquele KINAI de treinamento, treinamento gerencial. e é de regra, mas tem algumas que são como plataforma mesmo de software, tem outros que tem vários KINAIs, inclusive KINAIs de venda, varejista de produtos. Então vamos pensar, vamos pensar que a gente está falando de uma infoprodutora que ela tem esses três KINAIs, tendo que desses três KINAIs, dois em tese são de serviços e um KINAI é de comércio. Então pelo fato dela ter um KINAI de comércio, ela precisa nela ter uma obrigatoriedade via de regra a ter uma inscrição estadual e vamos pensar que ela normalmente não, ela não vende por esse KINAI, vamos pensar, ela não vende muito e-book, coloquei ele no meu KINAI, vende o meu e-book, mas eu tenho inscrição estadual e por conta disso eu tenho a obrigatoriedade de transmissão do estédio fiscal, tá? Mas eu vendo muito curso online, né? No KINAI de serviço, né? E por essas operações eu recebo via cartão de crédito, debit, fix, plataforma, né? Normalmente os infoprodutores, eles comercializam seus infoprodutos por intermédio de uma plataforma e as principais hoje no mercado são a Hotmart, a Eduz, são as duas grandes plataformas que intermediam, né? Esses pagamentos eletrônicos. E aí, Grazi, na sua opinião, né? Porque eu fiquei pensando, o que acontece? Normalmente você transmite zerado o estédio fiscal nesse caso. Então, assim, o Guia Prático ele trouxe a seguinte informação, todas as operações de vendas que fizerem transações eletrônicas devem ser registradas no registro 1601. O que eu entendo, tá, Letícia, em consideração que a gente primeiro tem que seguir a regra da obrigatoriedade do FD e CMSPI. Então, em regra, seguindo o estédio fiscal, só é transmitido àqueles que tiverem inscrição estadual e operações correlacionadas ao fato gerador do ICMS ou fato gerador do IPI, certo? Então, o que eu entendo? Que essas operações que são incidentes do ISS não entrariam no registro 1601. Por quê? Ela não faz, ela não tem a composição, né, do fato gerador que é a entrega da obrigação acessória que é o ICMS ou o IPI, tá? Então, acredito e entendo seguindo o guia prático que essas operações de prestação de serviço relacionadas ao ISS, porque o que é importante também comentar aqui com vocês, alguns municípios, assim como o Distrito Federal, eles operam essas prestações de serviço com nota fiscal eletrônica. Essas informações com nota fiscal eletrônica, entendo que sim, precisam ser registradas no registro 1601, porque vai estar estruturado dentro do seu ESPED fiscal. Aí você está falando especificamente em relação ao Distrito Federal, que é o Distrito Federal, né? Então, todas as prestações de serviço lá mesmo, que seja um serviço, variação via nota fiscal eletrônica. É interessante, não tinha lembrado desse tipo do Distrito Federal. E tem algo que coleta em São Paulo. Alguns serviços, por exemplo, de licenciamento de softwares, eles deixam, né, se a sua empresa tiver uma inscrição estadual, eles permitem a emissão da nota fiscal eletrônica, aquela conjugada, né, que antigamente era o 5933. Então, essas operações, se o seu município permite a nota fiscal eletrônica, acredito sim, precisa ser registrada no registro 1601. tá, isso é bem interessante, é um caso, vamos pensar, um caso bem específico, mas que fica ao alerta, né, principalmente para quem tem os seus clientes dessas áreas, né, o mercado digital está crescendo muito, né, então cada vez mais a gente tem acesso a esse perfil de infoprodutor, e a gente já vai falar do e-commerce também, mas é importante ficar atento, então, verificar se o município, qual é o tipo de documento fiscal emitido pelo cliente, sendo nota fiscal eletrônica, né, aí sim você está sujeito a registro 1601, então atrai mais essa obrigação acessória. Não sendo o caso, né, sendo o infoprodutor, que por mais que tenha uma inscrição estadual, não esteja vendendo os seus serviços, né, que ele está vendendo o infoproduto como um serviço, né, por mais que seja um serviço com nota, com a nota de serviço, né, a nota do município, aí não estarei obrigado a informar no registro 1601. Ficou claro isso para vocês, pessoal, em relação aos infoprodutores? Acho que é bem importante porque tem bastante gente atuando com o infoprodutor agora, né, só tomar cuidado, né, porque já peguei alguns casos aqui que os infoprodutores, por conta de um planejamento tributário de fato, eles acabam emitindo duas notas, né, a nota fiscal de serviço e a nota fiscal de venda desses materiais, desses materiais complementares que hoje são fornecidos por uma hotmart, por exemplo, a Eduz, enfim. Então, existe aí uma questão de planejamento tributário, né, que alguns infoprodutores, eles acabam emitindo a nota fiscal de serviço e uma nota fiscal eletrônica. Essa nota fiscal eletrônica de venda, ela precisa ser registrada no SPET fiscal, né, segundo a obrigatoriedade do Estado, juntamente com a informação do registro 1601. É, é bem lembrada essa situação, eu já estava me esquecendo. Inclusive, gente, tem uma live no canal, eu tenho aqui no Instagram também, mas vocês têm que ter um pouquinho mais de paciência para descer o dedo, né, mas tem uma questão de planejamento tributário de infoprodutos, em que eu mesmo se menciono essa questão desse planejamento tributário e os cuidados. Mas é muito comum, é muito comum no mercado de infoprodutos, aqueles infoprodutores que resolvem, ou tem os e-books mesmo, né, daí o e-book é produto e daí o sujeito a inscrição estadual, uma profissão eletrônica, registro 1601, mas aquelas situações mistas em que você tem uma parte do produto que é um, que é vendido como serviço, como treinamento, né, uma modalidade de curso, e uma parte que seria o material didático, né, seria aí sim o material didático como produto, é, e aí sim em relação ao produto, material didático, nota de inscrição eletrônica, registro 1601. Então, em relação ao serviço não, mas em relação ao produto sim, vai ficar bem, também ficar bem, bem antenado em relação a isso, né. Muito bom, Grazi. E, vamos passar agora para falar do e-commerce, né, e eu acho que daí é legal, Grazi, você trazer bem a introdução que veio lá no manual prático, falando dos perfis, né, de contribuintes e dos perfis de transação mesmo eletrônica, para a gente entrar propriamente no e-commerce. Então, a questão da obrigatoriedade das transações eletrônicas, a gente precisa também entender o que é uma instituição de pagamento, uma instituição financeira e também um intermediador, né, então tem que deixar o mais claro possível para vocês conseguirem, assim, lançar o registro 1601, porque o ponto de atenção é que ele vai ser consolidado e seguindo as informações da instituição de pagamento financeira ou do intermediador que o seu cliente quiser, tá? Então, quando a gente fala sobre uma instituição de pagamento, a gente vai estar falando em regra dos bancos, tá? Então, os bancos que operarem as questões das transações eletrônicas da sua operação vão estar dentro da instituição de pagamento. As instituições de financeira são as nossas maquininhas, né, sabe, as maquininhas que hoje a gente opera, os consumidores finais como a gente, pessoal físico, a gente tem muito aí de passar a nossa maquininha, né, nossos cartões. Então, são as maquininhas como a Cielo, por exemplo, né, a Visa, enfim, todas as maquininhas elas competem aí com uma instituição financeira. Acho que é o exemplo mais claro. Os intermediadores que sempre geram dúvida, né, os intermediadores, turma, eu deixo, eu até coloquei lá no vídeo, né, que a gente fez sobre o registro 1601, algumas plataformas que vocês vão conseguir entender o que é um intermediador. Mercado Livre, quem conhece Mercado Livre? Mercado Livre, ele é um intermediador, né? Todo mundo, né? Exatamente. Se você não conhece, compra o Intermedio Livre, né? Eu sou consumidora, tem aplicativo aqui já, sim, é só clicar para pagar. Então, Mercado Livre, é fantástico, né, chega no outro dia, é fantástico. Então, o Mercado Livre, ele é um intermediador. Por que ele é um intermediador? Ele faz a administração de todos os pagamentos, né, e ele dá a oportunidade dos vendedores, né, colocarem as suas informações lá. Então, é ele que faz toda a gestão, né, tanto de venda, quanto também a forma dos recebimentos, assim que a gente faz o pagamento para repassar isso para o, quem está vendendo, né, para o contribuinte. Então, eu acho que o mais claro possível, a Amazon também opera dessa forma, porque a Amazon, ela tem sim a questão dela vender propriamente, mas você pode também, assim como o e-commerce, colocar seus produtos lá, assim como americanas também, mas eu acho que o Mercado Livre... É, são os produtos que estão chamados marketplaces, né, então todos os marketplaces se enquadram nessa categoria de intermediadores de e-mail. O que fica diferente é se o seu cliente, por exemplo, ele tiver um e-commerce e ele não tiver um intermediador para essas vendas. Então, se ele tiver um site, por exemplo, e ele faz a sua própria gestão, né, então, é ele que opera os seus recebimentos, não tem nenhuma empresa terceira fazendo essa intermediação, aí ele não é um intermediador, aí você vai precisar colocar as informações se você está operando com uma instituição financeira ou uma instituição de pagamento. Então, é importante vocês entenderem isso, porque no lançamento do registro 1601 você vai precisar colocar as informações desse CNPJ, de quem está operando. Então, os e-commerces que trabalham com o seu próprio site, né, que o seu cliente, ele que faz toda a sua gestão de recebimento, ele não está atrelado ao intermediador. Agora, as empresas que estiverem em e-commerce e estiverem os seus produtos nesses marketplaces, né, que são os mercados do mercado livre, a Amazon, a Americana, o Submarino, enfim, e ele faz, tem essa intermediação, tem essa administração, aí você vai lançar essas operações pela intermediadora. Entendido até aqui, pessoal? Tem essa diferenciação, né, no registro. É importante que vocês saibam que tem essa diferenciação. E Grazi, pensando, tem uma pergunta, acho que dá para a gente responder, tem uma pergunta aqui e dá uma pergunta no YouTube. deixa eu já colocar aqui para a gente não perder. Ó, a Adriana está perguntando, valor de cartão de crédito, regime de competência e caixa. Essa era a pergunta que eu ia te fazer na sequência, né, para a gente deixar bem claro, porque o próprio, o próprio Guia Prático também traz, né, essa situação. Mas ela perguntou assim, valor de cartão de crédito deve ser lançado pela competência e temos que tomar cuidado para não lançar em duplicidade, devido ser transferido para contato e o Guia Prático deixar muito claro para nós são as formas de lançamento desse registro 1601. Todas as operações de transações com cartão de crédito vão estar lançando, vocês vão estar lançando pelo regime de competência. Todas as outras transações, turma, com PIX, depósito, todas as outras transações sem ser cartão de crédito, até a maquininha de cartão de débito vão estar lançando como regime de caixa, tá? Então, apenas o regime do cartão de crédito que vai ser lançado com regime de competência. Todas as demais transações com regime de caixa, tá? O que fica? A gente tem que ter um parâmetro muito bem desenhado no módulo financeiro, que é a prática dos recebimentos, com os lançamentos na escrita fiscal, porque senão vai dar duplicidade sim, porque você não vai ter nenhum dado para você validar, né? Eu falo, Letícia, que é um registro fácil de falar, mas na hora da prática ele é um pouco mais difícil de controlar, porque ele é consolidado. É complicado controlar e segmentar. Ele não é por nota, né? Então, ele vai ser consolidado seguindo cada instituição de pagamento, instituições de financeiras ou intermediadoras. Então, é algo que precisa ser muito bem parametrizado, tá? Porque senão pode durar sim uma duplicidade. E o ponto de atenção que eu deixo para vocês e que gera muita dúvida também, são os adiantamentos. Adiantamentos que entrarem dentro das transações eletrônicas também precisam ser lançados. E se esse adiantamento estiver relacionado a um depósito bancário ou não sendo relacionado ao cartão de crédito, né? Você vai estar lançando também pelo regime em caixa, independente se ele tiver ou não o envio da mercadoria. E aí, Grazi, olha só, alguns pontos pegando a questão das plataformas de meio de pagamento especificamente, né? Muitas transações por meio de plataformas e sejam em relação aos hipoprodutos ou e-commerce em geral, essas plataformas, independente da modalidade de pagamento do cliente, elas liberam os valores algum tempo depois. Então, assim, cartão de crédito, né? Normalmente, as plataformas são cartões de crédito, muitas vezes múltiplas cartões de crédito, débito, boleto, na verdade, é boleto, pix, né? São as três principais modalidades aí. E via de regra, elas liberam depois de um tempo, 30 dias depois, por exemplo. Então, olha só, aí você vai ter que lançar como competência o cartão de crédito, ok? Você emitiu a nota ali no momento da venda, emitiu a nota, lança por competência que o formato você vai receber lá na frente, né? Só que, quando é fix, ou depósito, né? Ou pagamento de boleto, você vai receber 30 dias depois, mas já vai lançar como caixa. E o controle, né? Não é um... Já vai registrar fácil para a operação. Se colocar na operação, assim, não é um serviço... Não vai ser um serviço fácil para o pessoal do TI, né? O TI aí vai suprir muito. E se o seu cliente não tiver um sistema bom, né? Trabalhando aí para o pessoal que trabalha em escritórios contábeis, por exemplo. Se ele não tiver um sistema ok, né? De gestão mesmo financeira e de caixa também, pode ser que gere informações incorretas dentro do SPED fiscal. Então, eu acredito assim, até como um alerta, uma orientação, sentar o pessoal do fiscal com o pessoal do financeiro, das empresas, organizar, verificar sistema, parametrizar. É muito... Quem é da área tributária, como eu, tributaristas, orientar, né? Já trazer isso como um tema de compliance, um ponto aí para orientar, para trazer o fiscal, para trazer a equipe financeira junta e orientar para que, né? Não haja nenhuma inconsistência depois e que isso não gere um risco, um passivo aí na empresa. Tem uma pergunta da Gislaine que não é muito grave. Até para deixar uma dica nessa questão do compliance, o que a gente orientou os nossos clientes aqui, é utilizar as tags da nota fiscal eletrônica, tá? Então, quer validar as informações do seu sistema, do que ele está gerando no registro 1601, infelizmente, nesse primeiro começo, né? Para vocês validarem as informações, pegue a nota fiscal eletrônica emitida do seu cliente, a tag de tipo de pagamento e faz um control check aí do que o seu sistema está levando. É, agora é um período de adaptação também, né? Um período de adaptação para poder deixar todo o processo interno bem organizado. Então, a Gislaine está perguntando quando emitimos a nota com uma forma de pagamento, ah, tá, e quando emitimos a nota com uma forma de pagamento, mas por negociação o cliente paga de outra forma, acho que ela está sempre indo para a questão do cruzamento, né, dos dados da nota fiscal eletrônica com o que foi informado lá nos exercícios. Por isso que vai ser muito importante a gente treinar as pessoas que estão fazendo o paturamento, tá? Porque o FISC, ele quer exatamente esse erro, ele quer exatamente essas informações, porque é o que acontece, né? Se a gente emite a nota fiscal eletrônica, por exemplo, com o tipo de pagamento PIX, e na hora da entrega o cliente fala, não, eu quero pagar no cartão de crédito, né? Como que a gente faz se a nota fiscal eletrônica já foi emitida corretamente, né? Então, assim, a orientação é sempre seguir exatamente a forma que foi feito o recebimento, até porque a instituição que receber esse pagamento, ele vai fazer a entrega do decredito da DINP seguindo essas informações, tá? Infelizmente, a nota fiscal eletrônica ela vai ficar incorreta, mas de forma aí de via compliance para vocês fazerem mitigações de riscos é sempre trabalhar antes, né? Antecipadamente com o seu cliente para que não aconteça isso, porque é isso que o pisco também quer pegar, tá? Ele quer ter essas informações que eu sei que acontecem no nosso dia a dia. A gente mexe a nossa fala de um jeito e na hora de um recebimento é de outro. Então, o que fica é a instituição financeira, a instituição de pagamento vai enviando as obrigações necessárias delas. Então, o que fica é enviar o nosso registro 1601 seguindo o que você recebeu. Então, mesmo que a sua nota fiscal estiver como fix, mas você recebeu um cartão de crédito, faça um registro 1601 com o cartão de crédito. É importante. E até porque se houver algum cruzamento de dados e que haja um questionamento por parte do fisco, você consegue comprovar a realidade dos fatos, né? Então, a realidade dos fatos é que você registrou a decisão correta. Eu queria emitir uma carta de correção, sabe, para alterar isso. Então, eu acho que é importante a gente sempre seguir o que foi recebido, né? E caso haja alguma, por exemplo, se o seu sistema hoje está operando de forma incorreta esse tipo de pagamento, a gente tem o nosso livro de ocorrência ainda, né? E eu espero que todo mundo tenha aí as edições de casos que o livro de ocorrência não foi extinto, ele ainda tem a obrigatoriedade de a gente ter para vocês informarem, né? Que houve um problema na emissão da nota fiscal eletrônica para caso haja um questionamento vocês já tenham declarado essa ocorrência no livro. Show! Grazi, para a gente finalizar aqui, você quer deixar mais alguma consideração? Quer mais algum alerta? Deixe a recomendação do vídeo que você gravou também no YouTube bem detalhado para o pessoal também poder ter mais informações aí também como fez pode tirar dúvidas com vocês Eu fiz um vídeo no YouTube da NET Fiscal então é só procurar no YouTube lá como NET Fiscal ou me chamar no direct no meu Instagram que eu consigo enviar para vocês um vídeo trazendo exatamente o guia prático com os nossos entendimentos Então eu peguei de fato as perguntas que o Pisco respondeu e trouxe aí para vocês os nossos entendimentos para conseguir ajudá-los porque como eu disse é um registro muito factível ao erro e ele não é simples de ser operado então a gente está respondendo todas as dúvidas por lá no nosso canal no YouTube então no canal da NET Fiscal você consegue ter esse acesso desse vídeo e eu fico à disposição claro caso vocês tenham alguma dúvida só pegando aqui a Julene trouxe uma pergunta bem importante acho que é legal a gente clarecer se o registro de 16.01 ele é obrigatório apenas formar as operações de venda ou se também tem alguma obrigatoriedade de registro das operações só recebimento a gente não vai estar fazendo tudo que entrou todas as vendas oremos que ele não fecha também o de compra vamos ver mas eu acho que o registro de 16.01 só é para recebimento mas com certeza o 16.01 especificamente é só para as vendas só para você no caso só para o contribuinte mas com certeza a gente o Fisco vai estar olhando para isso também futuramente quem sabe cada vez mais o que puder fazer de cruzamento eletrônico de dados o Fisco vai vai vir para esse caminho o Soares Zé está perguntando do registro de competência ou de caixa a gente já respondeu então via de regra caixa competência só para o recebimento sem cartão de crédito acho que mais que tem de perguntas aqui da Amélia se o pagamento é para 30 dias ou seja o pagamento depois da competência da nota fiscal como saber que tipo de pagamento vai ocorrer porque o cliente pode mudar e como informa se a competência é diferente é o que a gente considerou então a gente sempre vai lançar seguindo o que aconteceu de fato porque a gente tem que considerar que as instituições de pagamento e financeiras vão enviar as obrigações acessórias deles que são a Decred e a DINC então o que vai ser lançado no seu regime por isso que o Fisco trabalhou o regime caixa e o regime de competência para ele ter essa noção de informação e vai ser registrado seguindo o que de fato aconteceu então se infelizmente a sua nota fiscal eletrônica foi emitida de forma correta o que eu deixei de orientação é que se acontecer isso com muitas notas fiscais eu oriento que vocês informem isso no seu livro de ocorrência para que caso haja alguma fiscalização vocês consigam trazer isso à tona mas o que eu deixo de recomendação antes de qualquer coisa com o seu cliente deixar muito bem atrelado isso porque o Fisco está olhando essas operações e essas transações deixa eu virar deixa eu ver se mais alguma pergunta aqui o Instagram não tem o Orlando está perguntando se tem que informar os dados do banco ou da administradora do cartão então se o seu cliente receber depósito instituição de pagamento o banco se o seu cliente receber instituições financeiras que são as Cielas maquininhas mesmo você vai colocar as informações da maquininha então mesmo que essa cartinha de débito receba na conta do seu cliente a transação ela passou por uma instituição financeira que é a maquininha ela que está fazendo a gestão então qual informação que você precisa se lançar a da instituição que foi repassada então é a maquininha que é os dados do CNPJ da maquininha Cielo Visa e afim tá da instituição de pagamento que são os bancos são as operações que de fato acontecem direto com o banco boleto por exemplo e depósito então sempre então sempre importante olhar como como foi de fato feito aquela modalidade de pagamento depois que você ouve algum intermediário aí ou não se foi direto sempre o banco é um intermediário em si mas vamos pensar que intermediário é final para nós mas se teve algum outro intermediário aí no meio também tem que pensar que a instituição financeira que é a maquininha ela vai enviar as obrigações acessórias dela com os dados do seu cliente então a gente não pode pular ela porque o banco ali não vai informar isso mas a maquininha sim Show Grazi então o pessoal ali da contabilidade dinâmica no caso da máquina de cartão que depois cai no banco não informa nada do banco então somente no cartão Exato Exato Grazi mais alguma coisa que você acha importante a gente trazer aqui sobre a temática a gente sabe que agora vão ter as dúvidas na hora que o pessoal começar a realmente fazer o registro as dúvidas vão acontecer mas em outras situações que você já tenha visto algo que a gente não comentou aqui acho que a gente conseguiu comentar bastante bastante coisa desse registro a gente falou sobre o segmento sobre a obrigatividade né então as dúvidas surgiram aí de fato que é o que mais surge aí são as formas de pagamento de quais formas eu vou lançar e eu fico à disposição também então se você tiver surgiu alguma dúvida a gente pode voltar numa nova live ou vocês me chamarem para a gente ir respondendo mas acho que a gente conseguiu trazer os principais pontos né de dúvidas desse registro acho que depois mais para frente vamos ver como que vai ficar as dúvidas que vão surgir eu acho que de repente seja legal a gente trazer mais para frente né outros esclarecimentos principalmente se gerar muita dúvida em relação à questão do registro 2016 eram que quem faz quem está recebendo e das outras obrigações que quem faz é a própria instituição né então a gente tem como você mesmo falou né de crédito e a DINP que a informação são as instituições financeiras ou as plataformas que intermediam essas então a gente vai ver isso na prática né já teve muita discussão em relação a DINP propriamente dita para o mercado de produtos né especialmente ali quando a Hotmart falou que ia começar a transmitir mas vamos ver como vai ficar agora né se vai gerar mais dúvida mais mais situações que a gente tem que trazer mais pra frente daí a gente marca uma outra livecast pra gente poder esclarecer isso pro pessoal e pra quem está perguntando aqui sobre se a live vai ficar gravada eu não deixo a live gravada no Instagram porque depois a gente vai editar e ela vai subir para as plataformas de podcast então quem não assina o podcast Tributareceu do Futuro por favor assine tá e aí você vai ser notificado quando esse episódio subir e também esse episódio sobe editado no canal do YouTube do BPT Educação a gente tem uma playlist específica relacionada ao podcast Tributareceu do Futuro tá bom? então já fica o meu convite aí pra vocês assinarem o nosso podcast nos seguirem lá no canal do BPT Educação sigam também o canal da NET Fiscal no YouTube que tem muitas informações importantes relacionadas da área fiscal de uma forma geral que são importantes pra nós que estamos na área tributária sempre orientando e agindo e atuando no compasso dos clientes então é muito importante isso e pra quem tá chegando agora tá participando da primeira livecast né tá ouvindo o primeiro podcast aqui saibam que a gente tem livecast às sextas-feiras às 13 horas sempre com o convidado diferente com um tema relevante aí para a atuação do tributarista e os episódios editados eles sobem para as plataformas de podcast na quinta-feira tá e toda quinta-feira a gente tem um novo episódio nas plataformas de podcast Grazi pra quem tá nos ouvindo não está nos vendo né a gente tem que considerar que muitas pessoas vão nos ouvir depois quando esse episódio subir para as plataformas como que eles te buscam nas redes sociais em todas as redes sociais eu estou como fiscal na real então não precisa colocar não precisa lembrar do meu nome mas o fiscal na real em qualquer mídia social Instagram LinkedIn Facebook então você pode procurar aí nas redes sociais e no YouTube eu estou como Netfiscal que é a nossa plataforma de ensino tá então só me buscar como fiscal na real que a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês sobre a forma prática como diz a Letícia eu acho muito importante não só os advogados mas os tributaristas também saber sobre essa prática que não é fácil né colocar aí de forma tudo isso né que a gente comentou na prática para os nossos clientes não é algo fácil de operacionalizar e ter esse contato com o Departamento Fiscal e saber da dor né que ele está passando pode ser que vocês ajudem muito trazendo essas informações para eles fico aí à disposição de vocês é lembrando que nós quando a gente faz uma atuação mais consultiva são as dúvidas que os clientes vão trazer para a gente né então essas dúvidas que ele vai estar trazendo então para nós tributaristas fica a dica de a gente dar uma lida no guia prático né do SPED na atualização que trouxe né vem falando especificamente do 1601 ali de atrás tem várias perguntas né de contribuintes que foram sanadas então atualizem-se em relação a isso e saiba que os clientes de vocês principalmente agora que vão ser afetados vão trazer questionamentos caso não traga vocês também têm aí a oportunidade de poder informá-los né de poder trazer esse como um ponto até para aprimorar a prestação de serviço de vocês junto aos seus clientes tá bom? Grazi foi muito bom sempre muito bom conversar com você dá um beijinho na Malu com as suas princesas logo quando você vir em São Paulo você me avisa para a gente se ver eu vou para São Paulo sim vou para São Paulo no mês de maio e eu já quero te deixar o convite eu já fiz para o Cleber mas agora agora que a gente vai conseguir começar de fato né formalizar todos os convites mas a gente tem o nosso evento presencial em São Paulo vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de junho acho que eu já fiz o convite também tá mas eu estou te fazendo aqui oficialmente também ao vivo para todo mundo para vocês não poderem dizer não então tá bom pessoal foi muito bom estar aqui com vocês veja a gente se vê no próximo episódio no nosso próximo livecast no nosso próximo episódio beijos boa tarde beijos beijos